Música Eu reconheço que estou descontrolado Um homem apaixonado, não sabe pensar direito Minha vontade é só beber e chorar Pra poder desabafar a paixão e o desfeito Meu Deus, eu estou ficando louco Todo dia morro um pouco, acabou a minha paz Eu vou me destruir, não demora O motivo eu digo agora, é paixão e nada mais Eu vou me destruir, não demora O motivo eu digo agora, é paixão e nada mais Eu reconheço que estou descontrolado Um homem apaixonado, não sabe pensar direito Minha vontade é só beber e chorar Pra poder desabafar a paixão e o desfeito Meu Deus, eu estou ficando louco Todo dia morro um pouco, acabou a minha paz Eu vou me destruir, não demora O motivo eu digo agora, é paixão e nada mais Eu vou me destruir, não demora O motivo eu digo agora, é paixão e nada mais 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 Índio Guarani, o seresteiro da Amazônia Traz seu rosto marcado e culpas que sou eu Aí amou criança, posso entender Hoje eu sou um homem só pra te ensinar E eu ensinei que até as flores ferem com jeitinho Pois tem sempre alguém que vive em seu caminho Negando carinho só pra machucar Vem, que eu estou só nessa praia deserta Tudo me desperta, já é madrugada E a água que corre o meu corpo é você Ah, esta saudade que marca o meu rosto O vento me bate, assanha meus cabelos Logo eu me vejo dono de você Que me mata, me fere, me acaba, me arrasa São teus olhos misturando-se aos verdes das matas São as pedras que choram sozinhas Esperando você chegar Índio Guarani, o seresteiro da Amazônia Vem, que eu estou só nessa praia deserta Tudo me desperta, já é madrugada E a água que corre o meu corpo é você Ah, esta saudade que marca o meu rosto O vento me bate, assanha meus cabelos Logo eu me vejo dono de você Que me mata, me fere, me acaba, me arrasa São teus olhos misturando-se aos verdes das matas São as pedras que choram sozinhas Esperando você chegar Que me mata, me fere, me acaba, me arrasa São teus olhos misturando-se aos verdes das matas São as pedras que choram sozinhas Esperando você chegar Que me mata, me fere, me acaba, me arrasa São teus olhos misturando-se aos verdes das matas São as pedras que choram sozinhas Esperando você chegar Que me mata, me fere, me acaba, me arrasa São teus olhos misturando-se aos verdes das matas São as pedras que choram sozinhas Esperando você chegar Esperando você chegar Contatos para o show Operadora 99-9147-0899 Ou 8809-8874 Hoje já faz um ano que nós brigamos Você foi embora Sei que fui o culpado Fiz tudo errado Joguei tudo fora Hoje não sei o que faço Minha vida é um fracasso Sem o seu amor Vivo andando sem rumo Brigando com o mundo Nadando na dor No dia em que você foi embora Tocava no rádio uma música assim Ela é triste demais Me lembra você Que pra sempre Perdi Minha vida é um fracasso Sou com alguém caído Tenho sofrido demais Sem você Perdi toda coragem Não tenho vontade Mais de viver Pra onde vai o vento Meu pensamento Com ele vai Parece a procura de alguém Não encontro ninguém Somos iguais Posso tocar a canção E já começo Então recordar Como ela machuca Penetra em mim Já começo a chorar 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 Minha vida é um romance Parece de tristeza E de ilusão Parece que o destino Foi quem me fez traição A esperança é perdida Quando eu conto a minha vida Dói em qualquer coração Já amei Fui amado Já vivi bem satisfeito Já gozei a minha infância Já tirei grandes proveitos Desfrutei da mocidade Nunca pensei que a saudade Fosse mora no meu peito Fosse mora no meu peito Numa noite de Santo Antônio Fui dançar em um salão Encontrei uma garota De uma linda afeição Me convidei pra dançar Sentindo o amor entrar Dentro do meu coração Eu perguntei pra garota Se ela era comprometida Ela então me respondeu Nunca amei nem fui querida Concevei essa amizade Que vem trazendo saudade Pro resto da minha vida Após um ano e seis meses Dessa amizade da gente Mas o destino não quis Que o nosso amor fosse em frente Veio a morte intrometida Carregou minha querida Que eu amava loucamente Um dia eu fui avisado Que a garota adoeceu Fui urgente A casa dela Saber o que aconteceu Nessa hora de aflição Tava com o lenço na mão Pegou o lenço e me deu Me disse desenganada Para mim não tem mais cura Vou morar no cemitério Vou viver na sepultura Se despediu dos seus pais Dando adeus pra nunca mais Nesta hora de amargura Comigo eu guardei o lenço Que recebi da mão dela Vou juntar toda a saudade Porta de letra amarela Perdi toda a esperança Hoje só resta lembrança Do amor que eu tenho a ela Era um E, um A e um B As letras do nome seu Nunca mais tive alegria Depois que ela morreu Quando de nada eu chorava Os meus olhos enxugava Com o lenço que ela me deu Alô Vaqueirama Adilson Ribeiro Cantando pra vocês Aquele abraço É amor de vaqueiro Meu patrão Amor de vaqueiro Paixão que não acaba nunca Já são altas horas Tô pela cidade Saí com os amigos Pra me distrair E você me ligou Desistar com saudade Quanta falsidade Viciar prende a mentir Hoje sem você Juro que é tão difícil Mas brincar de amor Não dá nesse jogo Eu tô fora Só me quer de fachada Quando é sexta-feira É farra e bebedeira Eita amor covarde Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levando a sério Você nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Duvido encontrar um verdadeiro Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levando a sério Você nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Duvido encontrar um verdadeiro Igual ao meu Já são altas horas Tô pela cidade Saí com os amigos Pra me distrair E você me ligou Desistar com saudade Quanta falsidade Viciar prende a mentir Hoje sem você Eu juro que é tão difícil Mas brincar de amor Não dá nesse jogo Eu tô fora Só me quer de fachada Quando é sexta-feira É farra e bebedeira Eita amor Covarde Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levando a sério Você nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Duvido encontrar um verdadeiro Igual ao meu Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levando a sério Você nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Duvido encontrar um verdadeiro Igual ao meu Eu te levando a sério Não vou te deixar Rapariga Não posso perder você Tu és minha vida Rapariga Não vou te deixar Rapariga Não posso perder você Tu és minha vida Todo homem tem mais de uma mulher Todo homem faz o que a rapariga quer O homem quando está apaixonado Deixa a mulher de lado E vai dormir no cabaré O homem não controla o coração Se a rapariga é um tremendo avião O homem quer levar para o cinema Acha que valeu a pena Uma noite Uma noite de ilusão Quando o homem diz que sai para trabalhar A rapariga já espera para o jantar O homem quando está apaixonado O homem quando está apaixonado Comete tudo o que é pecado Não tem medo de amar Há momentos que a esposa Há momentos que a esposa manda embora De tristeza, de saudade O homem chora A esposa já perdeu a concorrência O homem chora de carência Para a rapariga Para a rapariga ele implora Não vou te deixar Rapariga Não posso perder você Tu és minha vida Rapariga Não vou te deixar Rapariga Não posso perder você Tu és minha vida Quando o homem diz que sai para trabalhar A rapariga já espera para o jantar O homem quando está apaixonado Comete tudo o que é pecado Não tem medo de amar Há momentos que a esposa manda embora De tristeza, de saudade O homem chora A esposa já perdeu a concorrência O homem chora de carência Para a rapariga ele implora Não vou te deixar Rapariga Não posso perder você Tu és minha vida Não vou te deixar Rapariga Rapariga Não posso perder você Tu és minha vida O que eu vou te deixar Eu vou te deixar Hoje cedo eu chorei, acordei com você na cabeça Não peça pra que eu te esqueça, pois tudo no mundo me lembra você Hoje cedo tocou a canção que você mais gostava Parece que você estava comigo, por isso liguei pra você Eu tentei, eu lutei, fez o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se solta você na minha vida? Ainda não consegui te arrancar daqui do meu peito Volta e vem, dá um jeito nesse desacerto do meu coração Eu não posso fingir, tento um pouco mentir pra mim mesmo É caminha sem rumo a esbo, pois você ainda é minha direção Eu tentei, eu lutei, fez o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se solta você na minha vida? Eu tentei, eu lutei, eu lutei, fez o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu lutei, eu lutei, eu lutei, fez o possível Outra saída Mas o que fazer se solta você na minha vida? Eu tentei, eu lutei, eu lutei, eu lutei, eu lutei, fez o possível Ativo ao que digo José Amado, no volume 3 Já bebi demais Por causa desse amor Já é de madrugada E você não vem E você jurava Que seu amor não era de mais ninguém As horas não passam E eu a te esperar Se já está com outro amor Em meu lugar Eu nunca pensei Que eu iria te amar tanto assim Me deixou esperando Me se lamentando Esperando por ti Eu nunca pensei Que eu iria te amar tanto assim Que o meu amor é tão grande Que assim no instante Fosse chegar ao fim Eu nunca pensei Que eu iria te amar tanto assim Eu nunca pensei Que eu iria te amar tanto assim Por causa desse amor Já é de madrugada E você não vem E você jurava Que seu amor não era de mais ninguém As horas não passam E eu a te esperar Será que eu iria te amar tanto assim Me deixou esperando Me deixou esperando Me deixou esperando Triste e lamentando Esperando por ti Eu nunca pensei Que eu iria te amar tanto assim Eu nunca pensei Que o meu amor é tão grande Será que eu iria te amar tanto assim Será que está com outro amor Será que está com outro amor Em meu lugar Eu nunca pensei, que eu iria te amar tanto assim Me deixou esperando, triste e lamentando, esperando por ti Eu nunca pensei, que eu iria te amar tanto assim O meu amor é tão grande, que assim no instante fosse chegar ao fim O meu amor é tão grande, que assim no instante fosse chegar ao fim Aqui vai meu abraço pra todo o Brasil, desde o Zé Amado, Romântico do Brega E agradecendo a participação de Frank e Seus Teclados na gravação do meu mais novo CD Eita paixão gostosa! Você é Rick Braga lançando o seu mais novo CD de Seresta pra todo o Brasil Simbora! Forte pra mim, meu melhor amor do mundo Que na vida real eu pude ter Deixou sozinho o meu pobre coração Por tua causa vivo sozinho a sofrer Foi esse amor que eu dediquei a minha vida Me entreguei de corpo e alma e coração Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizeste traição? Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizeste traição? Quando passares por mim Fija que não me conhece Quem bate nunca se lembra Quem apanha jamais esquece Quando passares por mim Fija que não me conhece Quem bate nunca se lembra Que apanha jamais esquece Que apanha jamais esquece Forte pra mim, meu melhor amor do mundo Que na vida real eu pude ter Deixou sozinho o meu pobre coração Por tua causa vivo sozinho a sofrer Foi esse amor que eu dediquei a minha vida Me entreguei de corpo e alma e coração Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizeste traição? Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizeste traição? Quando passares por mim Fija que não me conhece Quem bate nunca se lembra Quem apanha jamais esquece Quando passares por mim Fija que não me conhece Quem bate nunca se lembra Que apanha jamais esquece Mais um sucesso pra você curtir Vai por aí Com uns e com outros E passa por mim Faz pouco de mim Anda muito bem Com todos menos comigo Seus olhos são São verdes bofetadas No meu coração Me dizem que não E vai por aí Com todos menos comigo E gosta de rir Diante de mim Representa o papel Que sereia feliz E perde seu controle Com todos menos comigo Já cheguei a pensar Mais de uma vez Me fazer infeliz Te provoca prazer Dizer que faz amor Com todos menos comigo Mas hoje eu sei Que dentro de mim Tem um lance do amor Que não tem mais fim Isso acaba mal Com todos menos comigo Nunca diga jamais Já cheguei a pensar Já cheguei a pensar Mais de uma vez Me fazer infeliz Te provoca prazer Dizer que faz amor Com todos menos comigo Com todos menos comigo E o contato para show 84 Natal Rio Grande do Norte 8862 9026 Alviv Light Um beijo pra vocês Um beijo pra vocês Pra alguém que eu dediquei o meu amor A paixão tomou conta do meu peito Meu coração não suporta tanta dor A paixão tomou conta do meu peito Meu coração não suporta tanta dor É verdade dessa vez eu vou deixar A mulher que foi minha companheira Viver com ela não pretendo nunca mais Não quero ser enganado a vida inteira Para sempre deixo livre seu caminho E partirei por viver em outro lugar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Porque eu tenho sempre que pedir Porque eu tenho sempre que aceitar Toda vez que eu peço um carinho Você sempre dá um jeitinho De fugir e me deixar Porque eu tenho sempre que aceitar Toda indiferença em seu olhar Você quer que eu seja do seu jeito Eu digo não Eu não aceito Mas não deixo de te amar Eu quis fugir dessa paixão Desse encanto Desse amor que eu quero tanto E nem sei como evitar E nem sei como evitar E ainda vem você e diz Que eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais Eu quis fugir dessa paixão Desse encanto Desse amor que eu quero tanto E nem sei como evitar E ainda vem você e diz Que eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais Eu quis fugir dessa paixão Desse encanto Desse encanto Desse amor que eu quero tanto E nem sei como evitar E ainda vem você e diz Que eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais E ainda vem você e diz E ainda vem você e diz Que eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais É você e ninguém mais Que eu tenho tudo E ainda vem você e diz Índio Guarani Ou seresteiro da Amazônia Eu preciso falar sério com você Eu preciso lhe entregar A minha vida Eu preciso dar um jeito De te ver na minha frente Eu preciso ter mais tempo Com você O meu corpo necessita desse amor Quero ter essa emoção Sentir o teu calor Fazer de você Fazer de você Minha vida Meu gostoso Sentimento Ai, eu quero conhecer você por dentro Me dê por favor Uma chance Quem sabe com jeito Eu alcance a sua emoção Quem sabe eu até Seja o dono Do seu coração Se entregue de vez Vem comigo Esquece esse jeito Bandido De sentir prazer Preciso fazer Do meu jeito Amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer Do meu jeito Amor com você Amor com você Amor com você Índio Guarani O seresteiro da Amazônia O meu corpo necessita desse amor Amor com você Amor com você Quero ter essa emoção Eu alcance a sua emoção E eu alcance a sua emoção E eu alcance a sua emoção Quem sabe eu até Seja o dono Do seu coração Se entregue de vez Vem comigo Esquece esse jeito Esquece esse jeito Esquece esse jeito Bandido Esquece esse jeito De sentir prazer Amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito Amor com você Amor com você Amor com você Amor com você Não é bebendo que você vai esquecer de mim Não é fugindo que o nosso amor vai chegar ao fim Pode beber, pode fugir para onde quiser Que mesmo assim lembrará de mim aonde estiver Foi a mentira e o ciúme que cegou paixão Quiseram ferir e magoar seu coração Amar não é crime, beber não redime a sua paixão Ouça o que eu lhe digo, fique aqui comigo e não beba mais não Quando mais distante estiver, mais vontade terá de me ver Sentirá meus lábios beijando os seus em todas as taças que você bebeu Foi a mentira e o ciúme que sem compaixão Quiseram ferir e magoar seu coração Amar não é crime, beber não redime a sua paixão Ouça o que eu lhe digo, fique aqui comigo e não beba mais não Quanto mais distante estiver, mais vontade terá de me ver Sentirá meus lábios beijando os seus em todas as taças que você beber Oh, vaquerama do meu Brasil Sou a Jusso e mei do apaixonado Nas estradas do sertão Vou levando a boiada Sou vaqueiro nordestino Não nego meu natural Aprendi deste menino No meu cavalo de pau O meu pai era vaqueiro Ele muito me ensinou Depois que ele morreu No seu lugar eu estou Isso eu tenho muito orgulho Do meu pai que me amou Hoje eu vivo por aqui Nas caatingas do sertão Montado no meu cavalo Que é o meu alazão O meu filho está comigo Amanhã sei que vai ser Um vaqueiro do sertão Nas estradas do sertão Vou levando a boiada Sou vaqueiro nordestino Não nego meu natural Aprendi deste menino Aprendi deste menino No meu cavalo de pau O meu pai era vaqueiro O meu pai era vaqueiro Ele muito me ensinou Depois que me ensinou No seu lugar No seu lugar eu estou O meu alazão O meu filho está comigo Amanhã sei que vai ser Um vaqueiro do sertão O meu filho está comigo Amanhã sei que vai ser Um vaqueiro do sertão O meu filho está comigo Amanhã sei que vai ser Um vaqueiro do sertão O meu filho está com um vaqueiro Amanhã sei que vai ser Um vaqueiro do sertão Não sei se você vai deixar Quero te ver sem roupa E molha com meus beijos E te deixa louca Aí você vai saber O que é amor de verdade Amor de vaqueiro Paixão que não acaba nunca Eu e você no WhatsApp Sorrelando a conversa Você está me enrolando Mas eu estou sem pressa De te encontrar de novo E a gente namorar E você toda insegura Mas também está querendo Que eu borre seu batom Com todo mundo vendo Você bancada difícil Mas também quer me amar Só quero um minuto nosso Pra te deixar todinha Te deixar com vontade De ser toda minha Entre quatro paredes Só eu e você Não sei se você vai deixar Quero te ver sem roupa Te molha com meus beijos E te deixa louca Aí você vai saber O que é amor de verdade Eu e você no WhatsApp Sorrelando a conversa Você está me enrolando Mas eu estou sem pressa De te encontrar de novo Deixa com vontade De ser toda minha Entre quatro paredes Só eu e você Não sei se você vai deixar Quero te ver sem roupa Te molha com meus beijos E te deixa louca Aí você vai saber O que é amor de verdade Sai da minha vida Vai embora de uma vez Esse seu jeito de amar Machuca meu coração Sai da minha vida Agora é tarde Pra mim tudo acabou Chega de sofrer Chega de sofrer Por amor Estou pedindo Pra você não ir embora Dessa vez Dessa vez é pra valer Não tem mais volta Chega desse vai e vem Você diz que me quer bem Mas no fundo Você só me machuca Não posso amar Não posso amar Alguém assim Fingindo ter amor Por mim Dizendo que me ama Da boca pra fora Sai da minha vida Vai embora de uma vez Esse seu jeito de amar Machuca meu coração Sai da minha vida Não te quero mais Nosso sonho acabou Foi culpa do seu amor Sai da minha vida Agora é tarde Pra mim tudo acabou Chega de sofrer Por amor Estou pedindo Pra você não ir embora Dessa vez é pra valer Não tem mais volta Chega desse vai e vem Você diz que me quer bem Mas no fundo Você só me machuca Não posso amar Alguém assim Fingindo ter amor Por mim Dizendo que me ama Da boca pra fora Sai da minha vida Sai da minha vida Vai embora de uma vez Esse seu jeito de amar Machuca meu coração Sai da minha vida Não te quero mais Nosso sonho acabou Foi culpa do seu amor Foi culpa do seu amor Sai da minha vida Sai da minha vida Vai embora de uma vez Esse seu jeito de amar Machuca meu coração Machuca meu coração Sai da minha vida Sai da minha vida Não te quero mais Nosso sonho acabou Foi culpa do seu amor Sai da minha vida Eu sou o cara Que beijou a sua boca E quantas vezes Eu tirei a sua roupa Até entendo Se não quer me perdoar Só não esqueça Que pra sempre vou te amar Oh, paixão Isso é castilho e talismã Pra tocar seu coração Você me esnova Porque sabe que eu te amo E se irrita Quando chamo o seu nome Diz que eu não presto Quando falo com você E te chamo de amor Não sou um santo Mas também não sou tão mal É que o homem Tem instinto um animal E que as vezes Tem que chorar e sofrer Pra aprender a dar valor Oh, oh, oh Se eu errei É porque não sou perfeito Eu sou humano E também tem meus defeitos Demorei muito Mas agora aprendi Se você não sempre vê Eu tenho tantas coisas Para te dizer Mas se eu te ligo Você não quer me atender E quando atende Finge que não me conhece E me diz Quem é você? Eu sou o cara que beijou Só não esqueça Demorei muito Mas agora aprendi Sem você não sei Sem você não sei viver Eu tenho tantas coisas Para te dizer Mas se eu te ligo Você não quer me atender E quando atende Finge que não me atende E finge que não me conhece E me diz Quem é você? Eu sou o cara que beijou a sua boca E quantas vezes eu tirei a sua roupa Te abraçava pra sentir o teu calor Tantas loucuras Tantas loucuras antes de fazer amor Eu sou o cara com o coração ferido Te fiz sofrer e hoje estou arrependido Até entendo se não quer me perdoar Só não esqueça que pra sempre vou te amar Te amar Pega meu violão Um copo, uma cerveja, um isque, um cigarro Eu não tô nada bem Eu vi meu ex beijando outra dentro do carro Não sei por que me ligou com saudade Chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando Confiei demais, me enganei de novo Quebrei a cara Mais uma vez eu tomei porre por você Mais uma vez o meu coração deu PT A culpa é sua Se eu tô aqui jogada no meio da rua Me deixa aqui sofrendo Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que droga de amor É esse que eu sentia Quando eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o que? E hoje eu sou o que? E hoje eu sou passado pra você Quer conforto? Saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando Confiei demais, duvidei de novo Quebrei a cara Mais uma vez eu tomei porre por você Mais uma vez o meu coração deu PT A culpa é sua A culpa é sua Se eu tô aqui jogada no meio da rua Me deixa aqui sofrendo Eu não quero ajudar Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que droga de amor É esse que eu sentia Quando eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o que? E hoje eu sou o que? E hoje eu sou passado pra você Porque falar de amor É bem melhor Alô, todo estado maravilhoso de Roraima Alô, meu amigo Alfredo Produções Amigo, tenha um pouco de paciência Não é assim que se pensa A mulher que você tem Fique sabendo Ela também é um ser humano Não é um pedaço de pano É cortado por alguém Com gentileza Seja mais educadinho Trate ela com carinho Dê a ela mais respeito Pensando bem Ela é sua mulher Se você faz o que quer Ela também tem o direito A sua esposa anda muito revoltada De sofrer está cansada E você não dá valor Tome cuidado Pois um dia a casa cai Sua esposa também sai E arranja um outro amor Se descobrir vai ter E vai ter que ficar calado Num cantinho abandonado Sem um pingo de razão Tudo se acaba Quem ama também esquece O amor desaparece Aí só fica a solidão Quando o casal pra salvar o casamento Tem que ter entendimento Entre a esposa e o marido Pois ele sai Pois ele sai e só volta na madrugada Com a cabeça encharcada E com essa pinta de bandido Deita na cama E vira logo para o canto Fica parecendo santo Sem dar uma explicação Mas na verdade Mas na verdade já fez amor lá na rua Com a mulher que nem a sua Tudo em troca de ilusão A sua esposa anda muito revoltada De sofrer está cansada E você não dá valor Tome cuidado Pois um dia a casa cai Sua esposa também sai E arranja um outro amor Se descobrir vai ter Que ficar calado Num cantinho abandonado Sem um pingo de razão Tudo se acaba Quem ama também esquece O amor desaparece Aí só fica a solidão O número um do oeste da Bahia Ei, ei, ei Pressão eu não aceito Se você quer ficar comigo e me amar Conheça meus defeitos Iê, ei, ei Pressão eu não aceito Se você quer ficar comigo e me amar Conheça meus defeitos Eu gosto de beber, sair, me divertir Tomar uma no barco Meus amigos por aí Eu isopor e o PCD selecionado É a minha fantasia Quando estou apaixonado O som do carro É a minha aparelhagem Eu sou o meu DJ E faço a minha viagem E toda vez que você comigo brigar Deixo você sozinho E vou tomar uma no bar Pressão eu não aceito Se você quer ficar comigo e me amar Conheça meus defeitos Meus defeitos Eu posso de beber, sair, me divertir Tomar uma no barco Meus amigos por aí Eu isopor e o PCD selecionado É a minha fantasia É a minha fantasia Quando estou apaixonado O som do carro É a minha aparelhagem Eu sou o meu DJ E faço a minha viagem E toda vez que você comigo brigar Deixo você sozinho E vou tomar uma no bar Pressão eu não aceito Se você quer ficar comigo e me amar Conheça meus defeitos Meus defeitos Ei, ei, ei Pressão eu não aceito Se você quer ficar comigo e me amar Conheça meus defeitos Meus defeitos Eu venho vindo De uma aderência distante Sou um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo Corre mais que o pensamento Ele vem no passo lento Porque ninguém lhe espera Tocando a boiada Uê, 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 uê Eu vou cortando a estrada Uê, uê, uê Tocando a boiada Uê, 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 uê Eu vou cortando a estrada Quero mandar abraço Meu amigo Juca Produções A encampina é grande Tocando o berrante O capricho José Vicente Mostre para essa gente O carinho das alterosas Pegue no laço Não se entregue, companheiro Chame o cachorro canteiro Que essa reis é perigosa Olhe na janela Uê, 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 uê Que linda donzela Uê, uê, uê Olhe na janela Uê, 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 uê Que linda donzela Alô, tia Alô, Vitória Aquele abraço Sou um banhadeiro Minha jeito que que há Deixe meu gado passar Vou cumprir com minha sina Lá da baixada Quero ouvir a Siriema Pra lembrar de uma pequena Que eu deixei lá em Minas Mas ela é culpada Uê, uê, uê Deu viver nas estradas Uê, uê, uê Ela é culpada Uê, uê, uê Deu viver nas estradas Um abraço ao meu amigo Treada, Blitz, Casa Show Queimadas, Araíba Em breve já vemos aí O rio tá calmo E a boiada vai nadando Veja aquele boi berrando Chico Bento corre lá Laço Mestício Salve ele das Piranhas E o gado da campanha Pra viagem continuar Com destino a Goiás Salve, uê, uê, uê Deixei Minas Gerais Uê, uê, uê Com destino a Goiás Salve, uê, uê Foi Deixei Minas Gerais Vamos nós Um abraço ao meu amigo Ivete Lopes Em queimadas Em breve estaremos aí Alô meu amigo Tiago Sun Um dos produtores Fijãozinho dos teclados Salve, uê, uê, uê Osh, 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 osh Bracet, bracet Osh, 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 osh Bracet, bracet Osh, osh, osh Bracet Osh, osh, osh Bracet, bracet 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 Osh, 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 osh Bracet Bracet Osh, osh Bracet 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 Bracet